O João Paulo é uma pessoa, assim, surpreendente, ele é muito dinâmico, espontâneo, é uma pessoa adorável, eu tive um coração maravilhoso. A gente já passou, assim, várias situações maravilhosas juntos, por isso que a gente está aqui hoje, porque a gente se ama e a gente quer continuar nessa jornada juntos. Nós nos conhecemos no trabalho, como o Eru das Pessoas sabem. E ela passou do lado do departamento que eu trabalhava, nossa, eu vi aquela moça magrinha, bonita, chamou minha atenção e, por coincidência, pouco depois a gente foi almoçar juntos, acabamos nos conhecendo melhor, ela foi quem morava no ABC e aí rolou uma amizade e a gente descobriu que a gente combinava um com o outro como casal. A gente se conheceu no trabalho e, a princípio, eu fiquei um pouco relutante, assim, porque eu percebi o interesse dele, só que, justamente por termos nos conhecido no trabalho, eu queria evitar um relacionamento. Mas aí ele é uma pessoa adorável, me conquistou e a gente se apaixonou e não teve problemas com o trabalho, com relação a nós dois. E, em dezembro de 2014, ele se encorajou, resolveu fazer o pedido de casamento, no Natal mesmo, com a nossa família toda junta. E foi bem legal, ele estava muito nervoso, foi espontâneo e foi engraçado também. A gente decidiu, assim, no começo do namoro que a gente ia viajar bastante e, em uma das viagens, aconteceu uma coisa bem engraçada. Nós estávamos no Chile e nós fomos num restaurante temático, assim, coisa do fundo do mar, né? Tudo era do fundo do mar. E aí ela começou a beber vinho e tomou bastante pisco e aí a gente começou a brincar, a falar espanhol. E aí ela começou a falar espanhol e eu falei, nossa, mas agora não dá, não estou entendendo mais o que você está falando. E eu pedi para ela falar em português, só que ela estava tão bêbada que ela começou a falar inglês, eu entendi menos ainda. E ela ficou, mais ou menos, 50 minutos a uma hora falando só inglês e não conseguia falar português de jeito nenhum. E a gente foi até o hotel andando, caminhando, sem ela conseguir falar. E eu puto da vida com ela, porque eu não entendia nada, né? Mas foi muito legal, foi uma das viagens que a gente acabou se conhecendo melhor e nos divertimos muito, como tantas outras que a gente quer fazer juntos. A gente já teve momentos, assim, tão inesquecíveis. Diversos passeios, viagens e também, assim, todas as coisas mais surpreendentes que eu vivi, eu vivi com você. Então eu quero me propor a passar o resto da minha vida com você. Quero ficar feliz com você e fazer você muito feliz. Você, João Paulo, é uma pessoa que eu admiro muito, sou muito orgulhosa de você, da sua luta diária, da sua batalha. Sei que você é uma pessoa muito esforçada, sei que você é um guerreiro, eu te amo muito e te admiro. Tamires, desde quando a gente se conheceu, acho que uma das primeiras coisas que eu te falei foi que eu queria conhecer uma pessoa que mudasse a minha vida. Você realmente mudou. Mudou para muito melhor. Eu tenho muito a te agradecer. Eu me tornei uma pessoa muito melhor, um homem muito melhor. Eu aprendi tantas coisas ao seu lado e não tem como não te agradecer. Por isso, muito obrigado. Eu quero realmente te fazer muito feliz. Quero que você seja uma mulher que acorde e duva sorrindo todos os dias, daqui para frente. Quero te conquistar de um jeito diferente todos os dias. Mas eu acho que a gente se completa. Eu tenho certeza que não tem como eu ser feliz com outra pessoa. É você que tem que ser minha mulher. É você que vai me fazer feliz. Eu quero muito viver ao seu lado. Quero acordar todos os dias ao seu lado. Quero te acordar, quero te pirraçar. Quero rir ao seu lado. E quero realmente que você seja muito feliz. Eu te amo. Ever. Ever. E zoa. And now that I am yours. E você é minha Agora que eu sou você E você é minha